IATUS TV apresenta Don't flood Não espero em rap, então não o tenho Não vou dizer, tu já sabes onde eu venho Tropas só falam, só galão é estranho Vocês como ao shot, precisas de treino Formaça para o brain, eu estou insane Nunca mudei, que já me sou da same E quem não conhece, qual é o name? Família aparece e controla o game Cabeça na guisa, vida no rap Entre os aflitos, quando eu estou na track Niggas diziam que um laje era o act E agora só querem ser da minha fam Guess who's back? Guess who's back? É o shot, madafucka, top rap Eu estou mad, perguntando o Big Pet Quem mais fuma e quem mais bebe? Estou com o ovo e com a aranha E a tua dama só me segue Sei que a mim ninguém percebe Eu estou fumado, boy, é verdade Levo a vida na tranquilidade Tu queres ser o shot, mas não és metade Então vai para trás, eu só quero paz Ficas à toa porque eu sou capaz De sobrar o rap, onde quer que faz? Todos são rappers, mas já ninguém faz Volta para trás, blub Porque o caminho já está tapado Checkpoint do trono é nosso Até me sinto abençoado E barriga só para nós É só timba quem não tripa Estou da noite a marca a ponto Os loucos, estou viciado em flippers É que eu faço checkpoint Este jogo é contra a grita Mas a bomba também joga Atrás de mim não facilita Então eu corro sempre fast Para ver se ganha corrida Mas acaba a andar aos S e mete a culpa Na bebida Paca entra e ela aumenta E dança o ritmo da batida Hoje eu solto o suco ou notas Mas de 50 para cima Lá no root, vês os boys Na casa aqui Hiroshima Sem horários lá na esquina Fiz namos para a mesma firma Só vem uma vaca manima Levanta a tostima Família da tiba na track É na altura da vidima Que eu fico inspirado para fazer mais rap Quero sentir o verde branco Só saio do banco Quando eu estiver branco Misturei tanque Filho com tanque Super bong e super skank O mais importante é fazer a mistura Linares na mesa, mas não é costura Se linares na mesma, bem-vindo à loucura Boa, eu tô fede e não é gordura Que? Boa, eu tô fede e não é gordura Checkpoint Guardas ouvem magos, pibarras e metem-se logo a jeito Vou ficar com diabetes de partir tanto cheesecake Isto é saga mixtape, mais uma bomba dos type Dictadura do rap Dictadura do rap Tuga em regime avatar Que a gente não se mistura com rappers de nível baixo Os reis enchem o prato Vocês choram a pão do tacho Mais uma fã vem com flash Que a foto chama-me doce Diz que não me conhecia Mas que ouviu-me apaixonou-se 2014, desde 2010 4 anos já com fãs Dictadura de les a les Cesse traz inveja da parte de alguns magés Enquanto eu vou subindo Eles vão cheirando os pés Rap paga pouco Eu ando atrás do que és Ainda não sou big fish Mas rimo com jacarés Flãos e rimas temos flash A bater tipo de jambés Objetivo e ser três pontos Na Santander Para a nível de bés Niga, eu estou sempre a marcar pontos E o jogo em duas ligas Enquanto eu fodo um beat Eu levo um blow da tua amiga A short engasga, bué Não tem garganta comprida Eu disse, peguei pra chá Do MC's que eles têm gargantas A mais pra saliva Eles querem roubar o meu flow Mas não erro debaixo do nome Esses niggas com PMs Está esperando ver bife Mas morrem a fome Mas eu sou humanitário Dou sempre alguma migalha Broda, cada faixa Leja, linha São tipo navalhas Este é meu checkpoint Não dá pra voltar atrás Rappers olham pro meu nível Dizem, eu já não jogo mais Dão, mas olham pra minha fama Dizem, eu quero esse rapaz Como é só por interesse Eu digo, só se der por trás Eu só preciso Estar na rua, no spot O banco é não ouvindo o meu CD Sim, curtir na minha moca Com a tropa cheia de garrafa Eu gosto de DMD E se eu não responder Então me sinta à vontade Meu corpo deve ser contato de base Eu já nem sinto a gravidade Eu sei lá... E se eu não운데... Eu bin tá nevendo o meu beginning Eu sei lá высote Eu sei lá... 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 E se eu não sei lá...